Música Na manhã de sexta-feira, dia 10 de janeiro de 2014, a UFSM recebeu seus novos gestores. Uma caminhada com a equipe de trabalho marcou o início do evento. E os primeiros passos para o futuro da universidade começam com a posse da nova administração. A solenidade aconteceu no Largo do Planetário e reuniu autoridades civis, militares e religiosas de Santa Maria e região. Também estiveram presentes professores, alunos e técnico-administrativos em educação, além dos ex-reitores da universidade e seus familiares. O ex-reitor Felipe Miller passou o colar tradicional de posse para o reitor eleito Paulo Gurno. Durante a cerimônia, uma homenagem foi feita a Maria Zumira, esposa José Mariano da Rocha Filho, o reitor que fundou a UFSM. Logo após os discursos dos ex-reitores, foi empossada a nova equipe administrativa. Como chefe de gabinete, foi nomeado Getúlio Rocha Retamosso. Na pró-reitoria de gestão de pessoas, Neiva Maria Cantarelli. Pró-reitoria de planejamento, Marta Boder Adame. Pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa, Paulo Renato Schneider. Pró-reitoria de extensão, Teresinha Eckweiler. Pró-reitoria de graduação, Albertinho Luiz Galina. Pró-reitoria de administração, José Carlos Segala. Na pró-reitoria de assuntos estudantis, João Batista Dias de Paiva. Por fim, na pró-reitoria de infraestrutura, Benoino Josué Paul, como pró-reitor temporário. O vice-reitor eleito destacou em seu discurso o comprometimento que terá com a gestão dos próximos quatro anos. Estarei inteiramente comprometido com o qualificado conjunto de projetos, diretrizes e metas baseadas em nosso programa de gestão apresentado e aprovado pela comunidade acadêmica. Para o reitor, é preciso retomar os rumos da instituição a partir de um projeto que prima pela universalidade. A construidação de um espaço público de discussão pedagógica e social, caracterizado como um espaço de vivência, onde o ensino, a pesquisa e a extensão estejam voltados tanto para a geração do conhecimento quanto para o bem-estar das pessoas. Vamos juntos, juntos, consolidar uma universidade voltada para o futuro, sem esquecer do passado e sem descuidar do presente. Ele ainda destacou a importância do trabalho em equipe e das relações humanas para a construção de novos rumos da UFSM. Caminhamos todos juntos na vontade de melhorar, de compartilhar, de colaborar para a construção de uma Universidade Federal de Santa Maria Melhora, para que esta universidade possa efetivamente voar mais alto. Um abraço a todos. Muito obrigado pela presença honrosa de cada um das senhoras e dos senhores aqui presentes. Saúde, muita saúde e felicidade a todos. Obrigado. Temos grandes desafios pela frente. E vamos enfrentar com segurança, com tranquilidade, com diálogo, com participação, cada um deles. Fazemos um convite, um apelo à nossa comunidade. Esteja conosco. Participamos juntos desse processo. Construímos juntos a universidade. Faya com certeza. Faya com certeza. Para tudo fazer. Obrigado.